Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso 15ª rodada do Brasileirão 2024 Série B A Série B está muito mais equilibrado e muito mais emocionante do que a Série A no que diz respeito ao equilíbrio geral porque se você pegar o primeiro colocado, tem 25 pontos não, mas a diferença do primeiro para o décimo é de 5 pontos se eu não estiver enganado o décimo colocado tem 20 pontos exatamente é 5 pontos do primeiro para o décimo são 5 pontos de diferença tem times que hoje é o sexto que já foi o primeiro times que é o nono que já teve no G4 ou seja, a dança das cadeiras tanto em cima quanto embaixo mas no geral da Série B está mostrando o equilíbrio que é a Série B e a dificuldade que é a Série B então quero dizer que o Magalhães mais uma vez sempre que pode mesmo improvisando com barulho de rua com tudo agora eu estou improvisando com um pouquinho mais de de profissionalismo agora eu ando com um banner dentro do carro e é onde eu paro que eu consigo encontrar um espacinho para eu poder gravar eu gravo só que aí eu não tenho muita acústica eu tenho que me adaptar aonde eu estiver mas eu vou levando aí celular vou levando as formas para me prender o meu banner e vou levando e vou tentando fazer tentando me profissionalizar um pouco mas quem sabe um dia eu fico profissional vou continuar errando acertando porque eu sou normal quer dizer, não sou normal assim não mas eu sou ser humano e também você está sempre certo como alguns acham aí ó aí é polícia pra cá é ambulância né eu gritando xingando daqui a pouco começa forró é uma festa isso aqui então vamos fazer os nossos palpites para mais uma rodada rodada de número 15 então peço a você meu amigo torcedor brasileiro que é com o canal Rosário com Magalhães eu peço que você curta compartilhe inscreva-se no canal dê o seu like ative a notificação coloque os comentários entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal você vai lá do seu nome o time que você torce que eu coloco você no grupo do seu time só pra lembrar pra falar de futebol não é pra falar de política e nem de religião e se você quiser ajudar o canal a trazer você pode ajudar através do Pix que é o nome do nosso WhatsApp você pode ajudar através do Peixado quando tiver no live e você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma grande aqui embaixo de azul e agora você pode ajudar através do Valeu que é esse coração que se frango que está do lado compartilhar mais uma coisa não deixe de se inscrever no canal porque mais da metade da galera que quer compor o canal não é inscrito dando essa moral pro canal inscreva-se no canal vamos lá rapidinho aqui pra gente só relembrar como é que está a classificação da Série B na primeira colocação temos o Santos de novo cara, e é engraçado porque quando você vem acompanhando a Série B você não tem talvez a real dimensão de como está de como é difícil aí você fica como mudou aí rodadas meio desatento quando você volta a dar atenção a coisa já mudou a última vez que eu dei atenção tem um ou dois rodadas se eu não estiver enganado o líder era o Havaí o líder era o Havaí o Havaí hoje é o quinto o Santos se eu não estiver enganado estava fora do G4 ou seja muda muito rápido um ponto pra lá um ponto pra cá uma vitória pra lá uma derrota pra cá faz uma dança das cadeiras monstruosa então o primeiro colocado é o Santos com 25 pontos o segundo colocado o América Mineiro também com 25 pontos a diferença é o saldo de gols o Santos tem 10 e o América Mineiro tem 7 o Vila Nova é o terceiro com 24 o quarto é o Esporte com 23 e um jogo a menos o Havaí é o quinto colocado com 23 o Mirasol é o sexto com 22 a diferença do Esporte com o Havaí também é o saldo de gols o sétimo colocado é o Novo Horizontino com 22 o Operário que tava lá no G4 agora é o oitavo colocado com 22 o nono é o Goiás com 21 o décimo é o Costa e o Coritiba com 20 o décimo primeiro é o Ceará com 19 o décimo sétimo é o décimo sétimo cadê o décimo sétimo o décimo primeiro é o Ceará com 19 o décimo segundo é Chapecoense com 17 o décimo terceiro é a Ponte Preta com 17 o décimo quarto é o Botafogo também com 17 o décimo sexto é o País Andor com 17 e o décimo sexto é o Amazonas com 16 com 17 pontos temos 1, 2, 3 4 times com 17 pontos aí a diferença ali é o Saldo e Bursa e na zona de rebaixamento o CRB que eu falei que tinha que retomar para sair achei que o CRB ia sair até com certa facilidade não está saindo está na décima sétima colocação dentro da zona de rebaixamento com 13 pontos o décimo oitavo é o Brusque também com 13 o décimo nono é o Ituano com 11 e o vigésimo e o último colocado é o Guarani é o Guarani na última colocação deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui agora os jogos é porque eu estou com a tela aqui na minha frente vou ver se consigo colocar os jogos agora aqui para mim poder dar os meus palpites da rodada deixa eu ver aqui se eu consigo baixando aqui para mim ver para mim ver coisa e tal deve demorar um bocadinho acho que deve demorar um bocadinho deixa eu colocar aqui deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo rapidinho e eu já volto para mim dar os meus palpites bom voltei aqui com o nosso palpite não consegui colocar na tela que está aqui na minha frente não mas vou aqui no velho bom celular quer dizer bom não que é velho é velho mas não está bom não vamos lá começa nesta sexta-feira hoje é dia 12 de julho começa no dia 12 e vai terminar e vai terminar na segunda não vai terminar na quarta-feira dia 17 a 15ª rodada aí também temos na quarta-feira 17 um jogo atrasado da 9ª rodada que é o de CRB Botafogo e fechando a rodada número 15 operar em Goiás na quarta-feira dia 17 então vamos lá para as partidas Ponte Preta e Mirassol Ponte Preta e Mirassol deixa eu pegar aqui tentar colocar ali para ver se volta aqui a a classificação que aí fica melhor para mim deixa eu ver se consigo olhar bom Ponte Preta e Mirassol Ponte Preta vou dar uma olhada aqui Ponte Preta e Mirassol Ponte Preta está aqui na 13ª colocação e o Mirassol é o 6º Ponte Preta é o 13º e Mirassol é o 6º rapaz demora que a internet que a internet onde eu estou aqui é muito ruim cara é muito ruim é Mirassol aqui rapaz olha que dificuldade que dificuldade Ponte Preta Ponte Preta e Mirassol Ponte Preta e Mirassol eu vou de o meu palpite de Ponte Preta e Mirassol cara os últimos 5 jogos o Mirassol ganhou 1 perdeu 2 empatou 2 é a Ponte Preta nos últimos 5 jogos ganhou 2 perdeu 1 empatou 2 cara eu vou de empate ou Mirassol palpite duplo eu vou de empate ou Mirassol Botafogo e Amazonas o Botafogo está aqui deixa eu botar ali Botafogo é o décimo quarto nos últimos 5 jogos 3 vitórias um empate apenas uma derrota e o Amazonas nos últimos 5 jogos apenas uma vitória Botafogo e Amazonas o meu palpite é vitória do Botafogo Paissandu e Ceará o Paissandu é o décimo quinto nos últimos 5 jogos o Paissandu não perdeu teve 3 empates e 2 vitórias e o Ceará nos últimos 5 jogos teve 3 derrotas 1 vitória e 1 empate Paissandu e Ceará o meu palpite é empate Paissandu e Ceará o meu palpite é empate Novo Horizontino e Guarani Novo Horizontino é o sétimo colocado e o Guarani é o último o meu palpite vitória do Novo Horizontino Esporte e América o Esporte é o quarto colocado com um jogo a menos só para lembrar nos últimos 5 jogos o Esporte ganhou 2 empatou 2 e perdeu 1 e o América ganhou 2 perdeu 2 e empatou 1 os dois vêm de vitória Esporte e América Esporte e América o meu palpite é empate CRB e Coritiba CRB e Coritiba CRB está na zona de rebaixamento CRB está na zona de rebaixamento CRB nos últimos 5 jogos só ganhou 1 perdeu 2 e empatou 2 e o Coxa o Coritiba está na décima colocação nos últimos 5 jogos ganhou 1 perdeu 1 empatou 2 CRB e Coritiba CRB e Coritiba cara CRB e Coritiba CRB e Coritiba eu vou de empate ou vitória do Coritiba CRB e Coritiba eu vou de empate ou vitória do Coritiba CRB e Alagoas Maceió terra do meu pai Glorinaldo Mizerra Vila Nova e Havaí Vila Nova e Havaí o Havaí está na quinta colocação o Havaí nos últimos 5 jogos ganhou 1 empatou 3 perdeu 1 e cadê o Vila é o terceiro colocado o Vila nos últimos 5 jogos perdeu 1 ganhou 3 empatou 1 o Vila está no melhor momento o Vila está no melhor momento Vila Nova e Havaí eu vou o meu palpite é Vila ou empate palpite duplo Vila ou empate Chapecoense e Brusque Chapecoense está na 12ª colocação os últimos 5 jogos 3 derrotas e 2 vitórias é o Brusque vem aqui deixa eu botar para baixo se eu consigo aqui tá difícil tá querendo ah conseguiu o Brusque nos últimos 5 jogos não perdeu mas só ganhou 1 tem 1 vitória e 4 empates Chapecoense e Brusque o meu palpite é empate Chapecoense e Brusque o meu palpite é empate Santos Santos e Ituano Santos e Ituano o Santos é o primeiro colocado e o Ituano é o 19º o Ituano nos últimos 5 jogos ganhou 1 perdeu 2 e empatou 2 e o Santos nos últimos 5 jogos perdeu 1 ganhou 3 e empatou 1 e para terminar a rodada Operário e Goiás o Operário está na 8ª colocação nos últimos 5 jogos ganhou 2 perdeu 2 e empatou 1 e o Goiás está ali na 9ª colocação nos últimos 5 jogos ganhou 1 perdeu 3 e empatou 1 o Operário vem queda nos últimos 3 jogos 2 derrotas e empate e o Goiás 1 vitória e 2 derrotas cara Operário e Goiás Operário e Goiás eu vou de empate o meu palpite em Operário e Goiás o meu palpite é empate então faça sua fé sua aposta com responsabilidade para maiores de 18 anos não inventa não se enrola cuidado com o jogo que jogo vicia então responsabilidade e se ganhar um din din com algum dos meus palpites não custa nada dar aquela moral para o seu amigo Magalhães um grande abraço até mais valeu estamos juntos fui um abraço tchau 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 tchau